The Walking Dead Empires é um jogo MMORPG de estratégia de sobrevivência sendo desenvolvido para PC e que se passa no universo da HQ e da série The Walking Dead da emissora MC. Aqui, os jogadores devem sobreviver ao apocalipse levantando a sua base e lutando contra os zombies. Conforme a base cresce, os jogadores devem defendê-la contra as ameaças. Os jogadores podem possuir ativos NFTs como forjas, laboratórios e móveis. Esses NFTs podem ser colocados na base para fornecer bônus ou algum tipo de funcionalidade adicional. O jogo tem diversas armas brancas e de longo alcance. Muitas das armas podem ser craftadas pelos jogadores. Cada arma tem seu próprio conjunto de ataques especiais. Além disso, os jogadores podem coletar matérias para usar na criação e auxiliar na construção de sua própria base. No jogo vai ter também o sistema de terrenos. Quanto maior a sua terra, mais aliados você pode ter. Além do mais, o jogo vai ter o modo PvP e o modelo Play to Earn, dando a oportunidade do jogar para ganhar. A moeda de recompensa do jogo já foi revelada e vai se chamar de Aircoin. Nas cenas de primeira gameplay revelada, podemos ter uma noção da jogabilidade. O jogo vai ter aquela visão de cima, enquanto o jogador corre, luta contra os walkers, derruba árvores, saqueia carros e casas abandonadas. Além de completar missões, criar itens. E também podemos ver um pouco de como vai funcionar a construção da base. Os heróis no jogo são basicamente avatares que podem ser atualizados. Cada um tem seu próprio bônus e vantagens, dando aos players a opção de encontrar algum que combine com seu estilo de jogo. Conforme usamos os heróis, eles ganham experiência, podendo assim aumentar suas estatísticas. E os que não estiverem sendo utilizados, podem ser atribuídos de alguma forma a NFTs da base, oferecendo outros bônus. Os jogadores podem mesclar 3 cartas de heróis de mesma raridade, para criar uma raridade mais alta. Os pacotes que estão sendo vendidos no momento na Gala Games, vêm em 3 raridades. Epic, Legendary e Ancient. Por ser os primeiros pacotes à venda, podemos ver outras raridades mais baixas no futuro. Cada pacote tem 3 cartas de heróis, com pelo menos uma no mesmo nível de raridade do pacote. Muitos desses heróis são conhecidos da série. Outros são exclusivos do jogo The Walking Dead Empires. Esses pacotes podem ser abertos imediatamente após a compra. Por fim, é isso galera, esse foi mais um minuto Gamify. Esses pacotes estão à venda na Gala Games, que é a desenvolvedora do jogo e uma das mais novas plataformas a investir pesado nos jogos blockchain. Do mesmo jeito que as outras vendas da Gala, a prioridade primeiro para a compra vai para os participantes do Gala Versa. E a cada 24 horas, a venda vai para novos grupos. Primeiro para quem possui a licença do Founders Node, depois os membros do Gala Gold e por último, nós, o público geral. Assim que realizada a compra, os pacotes podem ser abertos imediatamente no inventário Gala Games. A demo pública do jogo está sendo esperada para o final deste ano, com o lançamento oficial previsto do jogo ainda para o final de 2023. Então, muita coisa pode rolar ainda. Então, eu vou deixar aqui uma meta para vocês. Caso esse vídeo bata 100 likes, assim que tiver qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho